Olá galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca o master code porque tem pessoas que estão com problema pra colocar o cheat de atravessar paredes aí eu acho que é por causa do master code eu vou ensinar aqui o master code, vou mostrar aqui ó o código do master code ó esse aqui esse aqui é o código do master code é 000077CA000A aí tem 01004448C007 não, é 307 esse aqui é o do master code e aqui tá o de paredes que é desse tamanho assim é 509197D3542975F4 78DA95DF4401018CB4 aí se a gente colocar os dois pras pessoas que não tão funcionando eu acho que vai funcionar desse jeito pelo menos eu acho que funciona então galera, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal ative o sininho e deixe as notificações e até o próximo vídeo fui!